Bom dia, meus amigos! Aqui quem fala é Rona Paz e eu estou aqui com a segunda parte do vídeo sobre garrafas e decorativas. Garrafas que podem decorar qualquer ambiente. Uma simples garrafa de suco de uva pode ser transformada em arte. Da mesma forma que piso, azulejo, copo, prato, pedra, eu vejo tudo, toda a minha volta em forma de arte. Então a criatividade pode ultrapassar limites. Como vocês podem ver, qualquer tipo de pintura, animais, natureza morta, paisagem e floral. Eu tento aprimorar todos os tipos, todos os tipos de estilos. Eu não me limito no estilo, só gosto de fazer pinturas 3D. Sou realista, hiperrealista, realista. Não faço muitos trabalhos do estilo impressionismo, mas quem goste, no caso, se quiser encomendar, a gente faz também. E hoje eu vim falar mais dessas duas garrafas aqui, que no vídeo anterior eu mostrei, eu dei mais destaque à natureza morta e ao cavalo. E hoje eu vim falar aqui dessa paisagem feita na garrafa de tuiuius, né, no Pantanal. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui a circunferência. Um tuiuiu aqui tratando os filhotes, outro tuiuiu sobrevoando, outros tuiuius nos galhos das árvores. E como a garrafa tem essa circunferência, a gente tem que tentar, no caso, aumenta mais ainda o grau de dificuldade. A criatividade tem que ser maior, certo? Mas o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Resultado bem bacana, né? O interessante dessa pintura aqui, é que ela pode ser colocada para decorar aí a sua casa dessa maneira. Dessa maneira também acho que fica bem interessante. Olha aí. Pode ser colocada em vários ângulos, diferente. Eu acho que todos eles ficam bem interessantes. E todas essas garrafas, eu gostaria de frisar que são criações minhas, entende? Para não restar nenhum tipo de dúvida aí. Está ok? Vamos passar para essa aqui, um floral, né? Foge um pouco a minha alçada, o meu estilo, mas a gente também tenta aprimorar, como vocês podem ver. Coloquei as minhas iniciais aqui, na parte. Na parte de trás da minha assinatura, correto? É uma pintura um pouco mais simples, mas evidentemente o trabalho, o preço a ser cobrado é um pouco mais barato, mas realmente não deixa de ser uma uma bela decoração aí, né? Então, gente, é isso. Agradeço a vocês por estarem curtindo, compartilhando meus vídeos para ajudar a divulgar esse trabalho. Já tem pinturas minhas em São Paulo, Irassema, em alguns lugares aí diferentes do Estado, até para fora do Estado já, né? O que me deixa muito orgulhoso do meu trabalho. Vocês não têm ideia o duro que eu dou nisso aí. Não é fácil atingir esse nível e em todos os estilos, né? Requer muito estudo, muita dedicação. mas a gente tenta sempre ir aprimorando com muita humildade e com muito trabalho. Forte abraço aí a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Amém? 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 Amém?